Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Zolpidem. O Zolpidem é um remédio hipnótico que pertence a um grupo de medicamentos conhecido como análogos das benzodiazepinas. Normalmente, ele é indicado para tratamento a curto prazo de insônia, mas em doses mais elevadas tem efeito anticonvulsivante, relaxante muscular e ansiolítico. O M. tartarato de Zolpidem encurta o tempo de indução ao sono, reduz o número de despertagens noturnos e aumenta a duração total do sono, melhorando sua qualidade. Por isso, a principal indicação é a insônia. Existem evidências de que suas reações adversas, particularmente certas reações no sistema nervoso central, estão relacionadas com a dose. Essas reações, em teoria, devem ser menores se o Zolpidem for administrado imediatamente antes do paciente deitar-se. Essas reações ocorrem com mais frequência em pacientes idosos e no início da terapia. As mais comuns são sonolência, dor de cabeça, tontura, insônia exacerbada, amnésia, alucinações, agitação e pesadelos. O Zolpidem não deve ser usado em pessoas com hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer componente da fórmula. Além disso, também é contraindicado para pessoas com alergia conhecida às benzodiazepinas, pacientes com apneia do sono ou que apresentem insuficiência respiratória ou insuficiência do fígado. Não é indicado para pessoas com menos de 18 anos, em pessoas com antecedentes de dependência de drogas ou álcool, assim como não deve ser usado por mulheres grávidas ou mulheres que estejam amamentando. Legenda por Sônia Ruberti